Galerinha, em 2017, a marca Tiziana Terenzi, uma marca da perfumária de nicho, inclusivo para a loja de departamentos, Harrods, tá? O perfume agitou a colônia dos colecionadores. O Falk, sabendo disso, trouxe amulete. E vou fazer o vídeo de primeiras impressões pra você. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho pra vocês um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bar do Decantes, você vai encontrar a maior variedade da perfumária de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bar do Decantes, você tem as maiores variedades da perfumária de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumária de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bar do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumária de nicho? Bar do Decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Bar do aqui. Hoje estou com o Amulet, inspirado no Kuma, da Tiziana Terence. É um perfume exclusivo para lojas de departamentos Harrods, tá? Eu não conheço esse perfume, não vou fazer um comparativo de similaridade. Você vê ele aqui já gasto, mas foi o pessoal que fez decantes para alguns amigos, clientes, né? Aqui está falando aqui amadeirado, baunilha, frutado. É um perfume ambarado floral, né? As notas são maracujá, limão, cassis, begamota. Nossas do coração são folha de figo, framboesa, magnólia, lírio do vale e canela. Nossos fundos são feijão, ou feijão de baunilha, fabatonca, né? Flor de baunilha, vidoeiro, sândalo, carvalho, âmbar e almbisca. Bastante notas aqui. Vamos ver como que é esse perfume, né? Eu não conheço, gente, tá? Eu sei que é um perfume bem hypado na colônia, nos colecionadores. Nossa, hein? Hum, nossa, hein? Senhores, que que é isso, hein? Agora eu vejo, porque isso é hypado em todo mundo. Imagina o original, né? No caso, com aquela qualidade de perfume de nicho, né? O que que eu pego aqui? Eu pego a folha de cassis ou groselha e um ingrediente bem gostoso de maracujá. Perfume bem frutal. Verde, que deve ser pela folha do figo. Nossa, uma delícia, uma delícia mesmo. Um perfume aí, se eu não me engano, o Kuma vai estar na faixa de 2 a 4 mil reais, mais ou menos. Perfume bem caro, né? Mas o amulete da Klau, que não custa nem 10% disso, tá bom? Perfume bem gostoso. Bastante frutas, bastante cassis. Ah, isso é incrível. Bem a cara do Brasil, bem verão, bem primavera. Acho que isso aqui é aquele... Sabe aquele contratipo que todo mundo tem que ter? Eu acho que é esse aqui, gente. Amulete, tá? Sinceridade, tô sendo sincero. Homem e mulher. Muito bom. Não vou julgar desempenho, não testei o perfume na minha pele, enfim. Primeira impressão. Framboesa. Framboesa. Que delícia. Vejo todo mundo gostando disso, tá? Desde o adolescente até alguém com mais idade, gente. Isso é maravilhoso. O bar, primeira impressão, que nota? Gente, 12 de 10. Não tem como dar outra nota pra esse inspirado aqui, é maravilhoso. Vai combinar com o quê? Ah, vai combinar com o teu dia a dia, o perfume pra você fazer de assinatura. Uma excelente coringa. Só não acho que vai combinar com uma festa, quando você quer marcar muito, sabe? Transmitir uma mensagem mais à noite e tal. Acho que não vai combinar muito, não. Mas, tipo, é um coringa. Você pode usar de dia, de noite. Você pode usar tarde, você pode usar no trabalho, no escritório, enfim. Só num evento que você quer se destacar mais, eu acho que isso aqui não vai rolar. Porque não é essa a proposta aqui. No modo geral, isso aqui é maravilhoso. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Não vou julgar a similaridade, não conheço o Kuma, tá? Vocês me desculpem. Mas, conhecendo o histórico da Klauk, eu tenho certeza que deve ter uma excelente similaridade. Tá bom, gente? Primeiras impressões de Amulet, da marca Klauk, inspirado no Kuma de Tiziana Terenzi. Quer Decantes? Sites da Barra Decantes. Deixar o link na descrição do vídeo. Quer o frasco? Sites da Klauk. Na descrição do vídeo também. Esqueça se inscrever no canal, deixar o like. Aperta o sino para receber as notificações. Eu vou embora, mas eu volto. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.